E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui no Mortal Kombat X, a versão completa, bora aí continuar jogando online, hoje eu vou jogar com o Sub-Zero, personagem aí muito pedido por vocês nos comentários aí nos vídeos, anotei isso. Então, vamos lá, vamos pra mais uma batalha online com esse personagem aqui super clássico, né mano, Sub-Zero tá desde o começo do Mortal Kombat até hoje, né cara? Então vamos lá, vamos esperar achar um oponente aqui e a gente já vai pro arrebento, beleza? Qualquer coisa se demorar muito, aquele corte básico no vídeo, né? Beleza, vamos lá. Primeira luta com Sub-Zero, vamos que vamos. Vamos ver como que a gente se sai, já falei, né? Sub-Zero não é um personagem que eu jogo muito, eu não tenho o costume de jogar com ele, então vamos ver, vamos tentar se virar aqui. Ufa, cara, hoje tá um calor do caralho aqui em São Paulo, velho. É foda, velho. Foda, foda, foda. Gosto da boi. Opa. Vamos jogar o feijão com o arroz, né mano? Mano, o gancho dele é lento, mas é legal. Ah, mano, caramba. Toma aí. O gancho dele é lento, mas é legal. Parece um pouco o gancho da Kitana, que é lento, mas pega longe, né? Opa. Ok. Levanta, cacete. Certo. Certo. Eu quero tentar dar o Brutality nele. Ah, não vai dar. Ah, foda-se. Ia dar o Brutality, mas tá difícil. Ah, foda-se. 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 Sub-Zero ganha. Fatality. Maravilha. Primeira luta aí do vídeo, jogando com Sub-Zero. Salte para cima, três vezes. Belezinha, vamos que vamos. Sabe o que o Brutality que eu ia dar nele? É aquele que você congela e depois você tem que pular pra trás. Tem mais ou menos um espaço de um salto. E mandar uma magia, né? Uma bola de gelo. Tu nada, né, cara? Aprimorada que fala, né? Beleza, vamos aguardar aí a segunda luta com Sub-Zero. Tô jogando com a vestimenta normal, tá? Entrando na partida já, meu? Procurando oponente. Não, beleza. Às vezes quando demora muito, eu vou pro navegador, fico mexendo nas coisas, entendeu? É relativo isso aqui, cara. FACTION BATTLE Beleza, achamos mais um oponente aqui. Segunda luta do vídeo. Vamos lá. Caramba, tava difícil. Hoje tá complicado de achar cara pra jogar, tá ligado? Mas beleza. A gente brinca aqui, mano. Vamos lá, Jason. Vamos que vamos, Alice. Eu até tirei um pouco o meu headset aqui, cara. Pra esperar, né? Que tão calor, cara. Hoje tá um calor. Esse cara joga, tá? Já aviso antes de começar a luta. Ele tem cara de quem joga. Mas de boa. É bom pegar cara bom, que a gente aprende a jogar também. Jogo de luta, você aprende só apanhando, filho. Tem jeito. Mesmo assim, não vamos dar boi. Vamos lá. Ah, vai ficar pelando, vai? Ah, vai ficar pelando na mazia. Trouxa. Vou tentar dar o Brotard nesse cara, velho. Ronda 2. Lançar! Aqui é o seguinte, é diferente dos outros mortais, mano. A magia não pega tão fácil assim. Vou dar boi não. Ai, mano, esse golpe foda, velho. Sinto frio do desespero. Ah, você quer ficar nessa porra, é? Puta, eu queria... Aí. Que louco, velho. Eu consegui dar o Brotard, mano. Que foda. Eu pensei que não ia dar certo, mano. Mano, chapado, meus trotos. Chapado, chapado. Vamos lá pra terceira luta, velho. Até que o cara é mais ou menos. Não sei se eu não deixei ele jogar, né? Mas... De boa. Eu tava esperando um Jason Pelão, né? Ele parece do tipo do cara que tá começando a jogar com o Jason. Vamos lá. Vamos esperar a terceira luta. Puta, que bem louco, mano. Ai, que da hora jogar online. Caramba, eu peguei uma garrafinha... Peguei uma garrafinha de água, né? Enquanto eu tô jogando. Mano, o bagulho já foi embora, filho. O calor tá infernal. Cê é louco. Ok, terceira luta aqui. Achamos um outro oponente. Vamos lá. Deixa eu me acomodar aqui na cadeira novamente. Beleza. Raiden. Puta, Raiden é Zeke, hein, cara? O cara tem a vestimenta Dark, mano. Deixa eu ver qual... Puta, eu queria jogar ele... Usar o Stage Fatality, mano. Puta, eu deixei meu ventilador ligado aqui atrás, galera. Não sei se tá dando barulho aqui. Mas se der, é porque é o ventilador, mano. Tá um calor da porra, velho. Cê é louco. Tá foda. Preciso comprar um ar-condicionado pra mim, mano. Vamos lá. Sim, sim. Puta, ele pegou logo a... Ok. Passa por baixo. Passa por baixo. Que beleza, cara. Muito louco sub-zero, velho. Já vou no Tarzan. Já vou no Tarzan, ó. Tá muito tenso, cara. Tá muito tenso. Ah... Vou em cima. Ah... Não posso perder isso aqui, velho. Que beleza, hein, cara. Deixa eu dar um Fatality nele só pra ali. Ai, que beleza. Segundo Fatality. Você viu? Dá pra perceber que ele joga bem, mano. Ele joga bem. Mas... Cara, eu não dei espaço pra ele, velho. Ele joga bem. Deu pra perceber que ele joga bem. Então, beleza. Primeiro vídeo aí. Gravado com o Sub-Zero. Três lutas, né? Mano, que bem louco, velho. Bem louco mesmo, mano. Bem foda. Muito obrigado aí por ter assistido. Não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Vamos lá. Vamos lá. Amém.